O Atlético vinha de empate nas primeiras rodadas da Série B e neste sábado perdeu de 3x0 para o Vasco no São Januário. Wendel Pasqueta, o que achou do jogo? Olha, Erika, eu esperava um pouco mais do Atlético. Achei o time muito para baixo. Por ser em São Januário, mesmo sem torcida, imaginei um Atlético mais animado, buscando mais o gol, mas não. Jogou mal o Atlético, ao passo que o Vasco, que não jogou um grande futebol, foi eficiente. 3x0 ruim para o Atlético, que agora sai para outro jogo fora de casa na Série B e precisa vencer de qualquer maneira o América em Natal.